Senhor Presidente, senhores deputados, senhores senadores, estamos num momento importante, a votação mais importante antes da LDO nessa casa, que trata do PLN 18. Essa discussão já foi feita, refeita, feita mais uma vez, estamos na quarta sessão do Congresso Nacional, prestes a votar, enfim, esse PLN, que basicamente vai levar serviços para a população mais carente deste país. Senhor Presidente, eu estive ontem no Hospital de Clínicas, na Unicamp, da Unicamp em Campinas, e durante o passeio, andando pelo corredor, encontrei algumas pessoas que estavam fazendo tratamento, quimioterapia, naquela região, naquele hospital, e uma daquelas pessoas levantou e chorando, agradeceu ao médico e agradeceu porque sabia também que alguns parlamentares como eu estavam ali para ajudar a população mais carente daquele hospital. Eu conheci uma menina com 28 anos que chegou a uma mesa de cirurgia com uma doença hepática gravíssima e, a poucos minutos da morte, conseguiu o transplante de fígado. Esta menina com uma criança na mão de um aninho, que hoje se chama Vitória, foi salva por equipamentos que foram destinados àquele hospital pelas mãos de parlamentares. E veja, não fui eu não, foram parlamentares da gestão passada. Eu fui lá ver e olhar nos olhos da população atendida por aquele hospital, como tenho feito em tantos outros, não só em São Paulo, mas em todo o país, a diferença que nós podemos fazer para a população. Para a população que precisa de saúde, para a população que precisa de educação, para a população lá do campo, para o homem do campo, que também vai ser beneficiado com este PLN. Então, não venham me dizer aqui ou fazer qualquer tipo de insinuação a quaisquer pessoas que sejam, porque eu não me incluo, eu não me incluo em nenhum laranjal e nada que possa ter com qualquer discussão de oposição. Meu nome é Joyce Hasselman, eu sou líder do governo, eu defendo o que é, segundo a própria Bíblia, bom, justo e agradável. Eu defendo o que é correto, eu defendo o que é legal, eu defendo o que é moral. E eu estou aqui, como creio a maioria dos senhores, para defender aqueles que colocaram os senhores aí, para defender a população brasileira. Eu discordo, sim, discordo, sim, dos discursos da oposição e nós sabemos disso, porém, eu sei que também cada um dos senhores chegou aqui pelo voto, democraticamente assim como eu. Então, apesar das discordâncias, respeito o posicionamento de cada um dos senhores, mas peço para que tratem um assunto sério como esse, com responsabilidade e verdade. Nós estamos aqui tratando de dinheiro para construir creche e escola, para comprar ônibus escolar, repito, para colocar aparelhos em hospitais que vão possibilitar transplantes, salvar vidas, salvar bebês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu convido qualquer um, seja da oposição, da situação, dos independentes, para que façam exatamente o que eu estou fazendo, uma incursão nos locais onde dinheiro do povo é aplicado para o povo. E é para isso que nós estamos aprovando hoje o PLN 18, para que o dinheiro do povo, que sai do bolso do povo, seja aplicado para o povo. Esse povo precisa de nós. Deputados e senadores não estão aqui só para fazer discurso bonito ou feio, nem para um xingar o outro, nem para subir na tribuna e ficar trocando ofensas. Deputados e senadores estão aqui para devolver ao povo brasileiro a confiança que o povo brasileiro nos deu, para entregar trabalho. E é isso que nós vamos fazer, entregar trabalho, e entregar uma qualidade de vida melhor, entregar uma saúde mais decente, entregar uma educação mais decente, entregar um desenvolvimento regional mais decente. É isso que nós queremos. É para isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu estou defendendo, e aqui eu não estou falando no tempo de líder, eu estou falando no tempo de defesa desse PLN. Eu sei para onde vai cada centavo deste PLN. E isso aqui é para chegar lá na população mais pobre, muitas vezes desatendida. Por muitos governos, desatendida. E que precisa de cada um de nós. Nós não devemos castigar o povo brasileiro mais pobre por qualquer disputa partidária ou ideológica. Então é sim ao PLN 18, presidente. Obrigado, presidente.